Hoje a gente vai ver vídeos de pescas que dão medo Já deixa seu like aqui embaixo e se inscreva Ou a série vai aparecer na sua cama hoje quando você for dormir Hoje a gente vai ver... O que a gente vai ver hoje? Não sei A gente vai ver vídeos de pescas que dão medo É, eu sei Será que dá medo mesmo? Quero ver Semana que vem vocês vão poder comprar todas as roupas que eu uso aqui no canal, mano Todos os casacos, tudo da UDF Segue lá o UDF Records lá no Instagram, mano Pra vocês já ficarem como E aí, mano? Semana que vem eu vou estar anunciando o site e tudo pra vocês aqui no canal Pra vocês já poderem comprar todas as peças, mano O bagulho tá bonitão, tá? Puxa a intro, Refri Laranja E aí? Velho, o primeiro vídeo que eu vou reagir aqui vai ser o vídeo do canal, acredite nisso Salve pro Pedro, mano Salve pro narrador aí também Mano, eu amo pescar, mano Na moral Eu sou viciado em pescar, mano Esse é um dos motivos por também eu trazer esse vídeo aqui pra vocês Uma pescaria serena na costa da Flórida Nos Estados Unidos Caraca Aí A vara de pescar do cara já tá toda Vergada Eita Bem, o vídeo O bicho voou Barracuda gigante É verdade Tá agressivo De fortes mandíbulas E dentes afiados Bem É 2 metros de comprimento Uma simples mordida Pode causar ferimentos graves E existem casos de óbitos registrados Isso é louco, tio Mano, vou ser sincero Eu pensei que o bicho é O peixe era Aqueles peixes que Ele Cruto Não, que dá choque Aqueles peixes que dão choque Tá ligado? Mas o peixe, mano O peixe Chega até 2 metros de altura E tem um dente absurdo Isso é louco Para ver esse outro aqui agora Neste vídeo Vemos um pescador Enrolando o seu molinete Na tentativa de trazer o seu pescado A superfície Isso é louco, mano O tamanho Algo inacreditável acontece Um enorme tubarão Resolviu aparecer Para o almoço Um tubarão apareceu Véi Véi Isso é louco Mano, o tubarão Quase engoliu o cara inteiro Ok Peraí, mano Eu vou ver de novo Esse vídeo aqui, mano Na moral Olha isso aqui Olha isso Nossa Mano, foi tipo o Ronaldinho O peixe deu um Ronaldinho ali, ó O peixe deu um Ronaldinho Vários dribles Não tô vi Deu vários dribles ali Tipo o Ronaldinho ali, ó Olé Você é louco, tio Para ver o próximo aqui agora Caraca Olha quanto peixe Se não existisse um vídeo Para comprovar a realidade dos fatos Dificilmente alguém acreditaria Isso é maluco, é? Se deparou com uma enorme surpresa Ao despejar em sua rede No convés da embarcação Bora ver que é uma surpresa Eu quero ver Em menos de centenas e centenas de peixes Surge nada mais, nada menos Do que um enorme leão marinho Um maluco pescar um leão marinho, velho Isso é louco Primeira vez que eu vejo isso, na moral Mas até agora eu não fico com medo, não Não tô com tanto medo, não As formas colocá-lo de volta ao mar Mas o bichão parecia não se importar muito Com a presença dos uais Não saiu por nada Ficou sentado no barco Olha lá É louco O maluco fez uma pesca de um jacaré Centímetros de uma mordida capaz de perfurar cascos de tartarugas O louco Que imediatamente o pai largou o que tinha nas mãos E começou a remar para longe do local Que merda O maluco quase pescou um jacaré Normal O moleque deve ter ficado tão cagado que se borrou foi todo Mano, imagina tu sem querer pescar um tubarão Tubarão não, né? Um jacaré É verdade Errei, né? Quer dizer, às vezes não O pescador se deu conta da presença de um enorme tubarão Nadando rapidamente em sua direção Em instantes contes de ser literalmente engolido vivo Ele quase foi engolido, velho Olha isso O pescador disparou o seu arpão exatamente na região interna da boca do predador Nossa Velho, sinceramente, eu fiquei com dó do tubarão Mas ele é a maluco Ele é a maluco cara, né, mano? Mas assim, nossa, velho Ele tacou e foi um arpão ali no... Dentro da boca do tubarão, mano Cravada na garganta do tubarão O pescador começou a nadar desesperadamente Até conseguir manter uma distância minimamente confortável entre eles Esse com certeza me deu um medinho, família Na moral Cara, foi por muito pouco que... Que não aconteceu algo horrível ali, né, velho? Os dois homens e o seu barco são violentamente levantados para fora do rio Ficando a centímetros de caírem na água Enquanto o barqueiro imediatamente tratou de ligar o motor e sair fora dali Caraca, velho Imagina você tá numa pescaria de boaço E, pô, pode dar-lhe um... Uma cabeçada no teu... No teu barco e tu voa Ih, rapaz... Agora a gente vai ver alguns vídeos aí de ataques de tubarão, velho Nossa, que é um parecido com pesca, né, velho? Dentro da água, mas nem se eu quero ver Isso aqui, isso dá medo Isso dá medo Pedro, isso dá medo Olha isso, velho Imagina Nossa, mano Que... Assustador Imagina Ah, velho Por isso que eu não tenho coragem de ver essas coisas Velho, olha isso Olha que situação que o cara tava, mano O tubarão que ele... Esse que a gente acabou de ver, né, velho? Olha esse Ai, nossa Nossa Olha outro, vamos ver outro agora Vêi, nossa, tem que ter muita coragem, né Olha isso Ai Tem muita coragem, mano Olha isso Olha isso, velho Nossa, mano Isso dá medo Isso definitivamente dá medo Isso aqui é totalmente bizarro Na moral Olha isso Olha isso Olha isso, velho Olha isso O maluco conseguiu ficar bem Olha isso Velho, então o vídeo de hoje era esse, mano Espero que o outro que assistiu o vídeo até que tenha gostado Se vocês quiserem uma parte 3, mano Enche de like Enche de like Dá muito like Pra gente fazer uma parte 3 ou uma parte 2 desse vídeo Que eu curti bastante de fazer, na real Assiste aqui os vídeos da tela final agora Continua no canal, mano Porque esses vídeos aqui, mano Porque se você não sabe, mano Vai lançar nota de 200 reais E o Simpsons previu isso Então clica aqui na tela final Pra você ir lá assistir agora É isso Mais um vídeo Do bom loteio finalizado I'm a rapper Eu vou chamar Em todo lugar O mundo vai escutar Tenho que falar que eu sinto É meio que prago Mas coisas Hypa Na verdade Eu minto Eu sinto